O que eu falei? Tô na parte 3 Meu amigo, eu vou lançar tanto vídeo hoje no dia Pra recompensar o dia que eu não lancei Vai ser tanto Sem nem poder contar Pra recompensar Ai O que é? Ai Não Não vai Eu tô sem Tu tem que pôr Tchau 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 Tá aí, ó Tô pegando Me matou, foi o maior pai Também vou te matar desse mesmo jeito Você quer me matar? Oxi Passa por dentro e não quebra Rapaz, vai recalte de noguinho É... O que é isso? Ah, que recarga da para peixar, só pode me atirar para o que vocês quiserem. Toma! Toma! Tire de novo! 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 O que eu ganhei ontem? O que eu ganhei ontem? Se eu trocasse de conta eu teria Meu filho até agora não foi Meu Deus que vergonha Tá de boa Deixa eu entrar aí I'm a cool cat E aí 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 Não, 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 não! Não, não, não! Eu fui para o rumo dele, eu passei por ele, a outra coisa que eu sou eu fui para o rumo dele. Não, ele tinha, ele, quando ele me encontrou, aí eu usei mais um acessório, ele foi, e eu fui pro rumo dele. Ele fica aqui, eu chorando, viu? Tá vendo isso? Esse cara me tentou. Você não vai ver. O vídeo será que já foi? Meu Deus do céu, esse vídeo. Deixa eu baixar meu volume, acho que vocês não estão me ouvindo não. Agora vocês não ser me ouvindo, né? Bom, beleza? Legal, deixa o like, se inscreve no canal. Ah, esqueci. Lembra, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. Mentira, que ele foi desse personagem. Eu vou passar a Ian. Vocês querem me matar? Ih, ele vai pegar o... Ele que pegou o cubo sozinho. Ah, tem que ficar desse personagem. Entendi o que que ele quer. Eu vou pegar o milkshake. Quem quer que eu pegue o milkshake? Pegou meu milkshake, né? Ele tava quebrando o matagal todo. Eu vou pegar o pulgar todo. Eu já não quero que eu, olha aí. Eu sou muito bom, gente. Você sabe que sou bonzinho. Vou pegar... eu vou eu vou 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 querendo ganhar um gris não se tu tiver perto de mim eu sei Eu vou encontrar meu parceiro. Vou te encontrar. Eu vou te marcar. O cara é quase morre. O cara é quase morre. O cara é quase morre. Eu vou mostrar ele. O cara é quase morre. O cara é quase morre. Ah, que roubado de novo o Mr. Pim. Tu vai ver. Tu vai ver com esse Mr. Pim. Eu vou matar ele tudinho. Eu não quero matar não. Vocês são muito chatos. Vocês são muito chatos. Eu não queria me estressar não, mas vocês vão ver. Vocês dois. Eu vou tomar uma amassada. Tu vai ver. Eu vou te matar. Você não vai te matar mesmo. Eu vou te matar. Não, eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou matar tu mesmo. Eu vou usar cheiro, o Bu. Eu vou usar até o Barney que te mata. Tu vai ver. Esse cara é o Mr. Pim. Quem tiver o Mr. Pim, eu vou matar. Vou matar. Se ele usar a amassada dele, eu vou ir em cima dele e usar o T. É eu? É eu? Eu vou usar o seu acessório. Eu quero usar o seu acessório. Só o seu acessório. Só o seu. Eu vou mesmo. Vou. Vou. Vai te matar. Ele usou. Cadê ele? Tu vai morrer. Tô. Ele tá bem aqui do meu lado e não tá me encontrando. Eu vou matar quem for. Eu não vou largar minha chalinha não, doido. Esse Mr. Pim é muito cabelão. Esse Mr. Pim é muito cabelão. Eu quase matei ele. Se não fosse o bichinho dele, ele tinha morrido. Vou matar. Vou matar. Vou matar quem eu ver. Pode ser até tu. Pode ser até tu. Eu vou matar. Eu não sei. Eu vou deixar ele mesmo. Toma. 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 Tô arrumando treta no vídeo. É assim, tia. Tô arrumando. Ih, vou parar por aí.